A campanha do próximo ano ainda não começou e os meus adversários já tentam espalhar mentiras, repetindo aquilo que eles fizeram em 2018. É muito importante que tudo possa ser esclarecido e eu estou aqui para isso. Na eleição de 2018, eu participei de uma reunião numa comunidade indígena e lá os índios estavam preocupados com uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que iria rever a demarcação das terras indígenas. Isso era uma situação que assustava todas as comunidades. Eu expressei a minha posição clara e disse que era contra a PEC e que a questão da demarcação de terras em Roraima era uma página virada. Isso já tinha passado. E ia defender que isso não acontecesse, exatamente dentro da posição das comunidades. Veja o que eu disse para ficar claro toda a gravação. Sou contra a PEC 215, que prevê a redução ou a redução ou a revisão de demarcação de terras indígenas. Sou contra, porque as áreas indígenas de Roraima já estão demarcadas, essa situação já está resolvida, ninguém tem que abrir nenhuma confusão por causa disso. Terminada a eleição, o Bolsonaro me chamou no Palácio. Eu fui lá, conversamos e ele pediu ajuda do MDB. E nós estamos ajudando. O MDB apoia o governo Bolsonaro em todas as votações importantes para o Brasil. Eu, particularmente, tenho me reunido com ministros do governo Bolsonaro para ajudar, principalmente na economia. Portanto, não tenho nada contra o Bolsonaro, nós não estamos atacando o governo Bolsonaro, nem o presidente. E vamos discutir 2022 olhando para Roraima para defender o nosso Estado, já que os atuados senadores não fazem isso. Portanto, essa é a verdade, nada tenho contra o Bolsonaro e vamos buscar trabalhar para melhorar a vida do povo de Roraima. Peço a você que passe à frente essas informações para que a mentira não venha a crescer e ganhar cor. Conto com vocês. Um abraço.